Bom dia pessoal, canal Mano Amigo outra vez na feira do bode de custódia, quero agradecer a Deus pelos meus 5 mil inscritos do canal, se inscreveram e acreditar no canal Mano Amigo, muito obrigado, hoje é 29 de julho de 2024, mais uma pesquisa de preços aqui na feira do bode de custódia Pernambuco, vamos aqui a dar um giro na feira, isso aí pessoal, caminhão, regado de boia e de bode, que aqui é a capital do bode, é isso aí ó, canal Mano Amigo, faz uma diferença, nas feiras, todos os tipos de eventos, amizade tem nome, e o nome é Mano Amigo, amizade e humildade, meu amigo Paulo Mago aí ó, bom dia meu amigo Paulo, e aí ó, Paulo Mago 5X aí, e essa cabritada aí? cabritada vou lhe vender a 110, 110 né? é, da raça sânio, é, aí ó, 110 da raça sânio cabritada, raça sânio aí ó, raça boa de leite aí ó, apropriada para raça leiteira, apropriada para raça leiteira aí ó, 110, quem comprar não se arrepende não, porque os animais bons de leite, raça boa de leite, raça leiteira, meu amigo aqui, Paulo Mago, do Seito, oitês, é isso aí, oitês, observa aí, a grande feira de bode aqui, que é a capital do bode, São Antônio do Kitimbu, humildo, é isso aí, a frente de todos os eventos, feira de gado, feira de bode, aqui na região de custódia, pelo céu aí, quero deixar aqui um forte abraço para Geraldo Azevedo e Adelma, que ontem eu estive lá na casa dele e também fiz um vídeo divulgando a chacra que ele tem para vender, uma chacra no Cinto Barra em Custódia Pernambuco, ali em frente da casa de João de Né, no valor de 170 mil reais, se interessar, está com essa chacra lá à venda, uma casa muito boa e uma área para criar animais, o amigo Geraldo Azevedo, e aí, Gerlus, o Anildo ali, o Anildo com suas cabras de leite, o Anildo, 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 isso aí, ó João Moreira, opa, é doutor, o Manildo, o Anildo, tem uma fargenda aqui do um quilômetro da rua, do fora ali, para render, 210 hectares, um açúcar, duas barragas, 110 vaca encerrelas, dentro com tudo, fala aí, aí João Moreira aqui, pode falar, Duzentos e dez hectares Tá bom Cento e pouco de vaca da Candelora Um açude, duas barragas E bastante carinho, a terra é boa Um quilômetro da rua Um quilômetro É ali da Felicidó, né? Hum Da Felicidó, né? É um quilômetro É ali da Peça Duval, né? É de Peça Duval, né? É de Peça Duval, né? É de Peça Duval para vender Fazer uma feira e feira semana com uma comprador Tá bom Vem com tudo Lá é quantos hectares? Duzentos e dez Tem o gado também? O gado, forrageira, ensiladeira Tem curraldo, tem breco, tem coxinha grande Bastante capim Pra vender Se interessar, a Ferro Vim falar com ela Pronto, é isso aí Meu amigo João Moreira aqui Tá formando aqui uma fazenda pra vender aqui Bem pertinho da rua Dá dois quilômetros da rua Não dá dois, não Dá dois, direito, não Um quilômetro e pouco da cidade de custódia Ali Próxima fazenda do Seu Duval Ele tá bom Tá bom Valeu João Moreira Valeu aí Qualquer coisa tu procura, né? Tá bom, mano Pode me procurar Tá bom, procura o João Moreira aqui É isso aí Seu Paulinho aqui Seu Zé E aí Olha os amigos aí se encontrando aí Tá bom É, bom dia Seu Zé Bom dia Paulinho Olha, e se encontrando na feira Foi Olha aí Eu tô pedindo 320 320 320 320 reais Meu amigo Paulinho aqui Aí, aí 320 reais Amarrando, né? Aí Angro Lubiano Angro Lubiano, né? É Angro Lubiano Dá quanto, Seu Zé? 2,900 1,900 1,900 Pronto 900 reais, né? É Angro Lubiano, né? É 900 reais Seu Zé Os 3 malzinhos Não pode É bom É bom É Primeiro pode É isso aí Quer deixar aqui um forte abraço para Para a família de Seu Zé A Michele A Manuela Augusto E a Elisa, né? E a Elisa, né? Isso É isso aí É isso aí Pois tá bom Senta o dedo no like Tá bom, é Curta os vídeos, né? É Pois tá bom Aí Os dois compradores e vendedores de animais aqui Seu Zé e seu Paulinho, né? É É isso aí Canal Mano Amigo Agradeço a todos pelos 5 mil inscritos do canal E se inscreverem a acreditar no canal Mano Amigo E aí Galego, tudo bom? Tá quanto os animais? 2,300 2,300, né? Tem Tem 4, né? 4 por 2,300 4 por 2,300 4 por 2,300 Esses 4 brancos É Misturado de Santinês com Dorpe 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 É isso aí pessoal A feira do bote de custódia A capital do sertão do Moxotó Bom dia meu patrão, bom dia Bom dia Tá quanto esses dois bote? 1,350 1,350 1,350 os dois, né? Aí dois bote mais com 1,350 reais 1,350 Esse vermelho e o preto 1,350 1,350 Esse vermelho e o preto 1,350 1,350 1,350 É isso aí Obrigado aí meu patrão Valeu aí Tá bom É doutor Bom dia Tá quanto os animais? 1,600 Os quatro Os quatro, né? 1,600 reais Aí 4 por 1,600 reais Os quatro É isso aí É uns animais bons É uns Uns ovinhos bons É isso aí Obrigado aí meu patrão Valeu aí Tá bom Tá bom Na feira do bote Hoje a feira tá boa Feira do bote de custódia Aí o Rebanho de oviso aí É isso aí É isso aí É o Luiz Prechedo É Luiz É o meu amigo Luiz Prechedo daqui do Sítio Salgado Vamos aqui Da região do Salgado Caiçarali e Samambaia É isso aí Agora eu vou mandar uns alô para os inscritos do canal Aí pessoal Vou mandar uns alô agora para os inscritos do canal Pessoal por aqui Rebanho de bote para vender Opa Bom dia E aí doutor Bom dia, tudo bom? Oxê, e aí maninho? Vamos do caldeirão aí Tudo bom? Como é que tu tá me ajudando? Tá bom Cadê Pedro? Vai estar no sítio Tá bom É isso aí Tá vendendo os animais ou comprando? Compre aí Pronto, isso aí né? É Tá bom, olha rápido No sítio Caldeirão né? No sítio Caldeirão É isso aí Dá um Lembrando um abraço a Pedro lá Valeu Valeu doutor Pedro Sulino no sítio Caldeirão Forte abraço do canal Mano amigo É isso aí pessoal Daqui a pouco eu vou mandar uns alô para os inscritos do canal Ó Vizela aí A Feira do Bode Em Custódia Pernambuco Ó os homais na feira aí Ó os homais na feira aí Ó os homais na feira aí Pessoal da feira aí Na correria Ó os homais na feira aí Abraçando o pessoal Doutora Anne, abraçando o pessoal aqui na feira Fazendo aqui a Aí o pessoal Abraçando O pessoal na feira Na feira do VOD O amigo Damião aqui De outra vez É isso aí Aqui é o escorredor pessoal Onde tem os animais Fazendo aqui a Apresentação com o pessoal aqui na feira Olha o doutor Messias E aí meu patrão Ó Messias aqui Aqui estão visitando os feirantes Aqui uma forma da praça que está os feirantes Aqui na feira Isso aí pessoal Feira do VOD Com o histórico de Pernambuco Inscreva-se no canal Para fortalecer o canal Isso aí pessoal Vou mandar aqui Um alô para os inscritos do canal Quanto abraçar A meu amigo Isaías Moura Do canal Mó de Poesia Forte abraço Ao poeta Chiparaíba No Sítio Mata Verde Cuxa da Pernambuco Forte abraço Ao Ao canal Pedro Floresta e Jabitacá Forte abraço Forte abraço Ao Canal Valnil Matuco do Sertão É isso aí pessoal O canal Quero agradecer aos Cinco mil Inscritos do canal Que se inscreveram Quero agradecer ao canal Mano Amigo Forte abraço Para Damião de Ulisses No Sítio Lagoinha No Sítio Lagoinha No Sertão de Pernambuco Forte abraço Aqui para o meu amigo Josiu do Car de Som Que é procuração de qualidade Josiu Procuração de qualidade aqui Procura o amigo Josiu Para pegar de boa E vaquejada Procura aqui o som dele Aqui Que ele está disponível Aqui É pessoa boa E tem preço bom Aqui Josiu do Car de Som Está pronto Preparado Vaquejada Pega de boa E todo tipo de evento Chama meu amigo Josiu daqui Ó Nilton Bom dia Bom dia Está com quantos animais Hoje Três e cinquenta Um pelo outro Três e cinquenta Mais Nilton Daqui Um pelo outro É isso aí Estamos aí Ficando mais um amigo Mais um amigo Bem pertinho de você Inscreva-se no canal Para fortalecer o canal É isso aí Amizade tem nome Amizade e simplicidade Tem nome e humildade É mano ou amigo É isso aí pessoal Quer deixar um forte abraço Para O canal Toca do Wind Itabira Pernambuco Um forte abraço Para Canal Pedro Florencio E Jabitacá Forte abraço Para o canal Eu e você no sertão Sítio Mamoeiro Verdejante Pernambuco É doutor Um forte abraço Para Meu amigo Josué No sítio Serra da Torre Pernambuco Um forte abraço Para O canal Para o canal Verde Sertão Kitimbu Um forte abraço Para meu amigo Ger Lúcio No sítio Ritir De Custão De Pernambuco Um forte abraço Para O canal Giovanni Pereira Sítio Feliciano Sertão De Pernambuco Um forte abraço Para Meu amigo Luiz Vibia Vibia No sítio Serra da Torre No estado de Pernambuco Um forte abraço Para Neném E Sandro No sítio Engenho Na região Serra da Torre De Pernambuco É isso aí Pessoal É isso aí Canal Mano amigo Mais um amigo Bem pertinho De você Divulgando Pega de boi Vaquejada É isso aí Pessoal Quem interessar Comprar A chacra Tem uma chacra Para vender A chacra do seu Geraldo No sítio Barra Ali em Feitajão de Neve Ele está Preço De Pedida de venda É 170 mil reais Quem interessar Aí Se inscreva Entre em contato Está o contato no vídeo Que eu fiz ontem Vou procurar Mano amigo Que ele está vendendo Lá a chacra É isso aí Canal Mano amigo Mais um amigo Bem pertinho De você Quero agradecer A Deus E aos Meus Cinco mil E vinte e quatro Inscritos do canal Que Acreditaram Se inscrever no canal Mano amigo Obrigado E até o próximo vídeo